Chegando dentro do cercano né? É, eu nasci aqui... não é tão longe mas também não é tão perto não Mas loot tem bastante Aí já achei munição palmozinho Se eu achar vagabundo de longe aqui também vou dar um tecão logo Cadê? Vai entrar aqui? Ahem... Ah? É, não parece... parece que ninguém aqui não Ahem... 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 Ah... 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 Eita, tem uma opção de arma aqui na lojinha A blazerzinha é uma blazerzinha, 308 win, a demolição dessa joça, calça de caçador ali Vamos tacar a calça de caçador Opa, tem uma mochilinha aqui Eita, já estou todo equipado já, Leonardo Guarda Eita, tá forte, não? Opa, tira, 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 perto aqui da Rádio Zenith Hein? Vou lá, vou lá Eu não cheguei ainda não Nossa É um bagulho grande Tem carro lá, agora não sei se é carro de play Vamos lá olhar Alguém tá respondendo Tá perguntando se eu consegui Infelizmente Não Vamos lá, eu entro aqui Vamos lá, eu entro aqui Vamos lá Não morro